Hoje, Nilson, é o começo de uma nova era, porque esse é o meu primeiro vídeo em que eu fiz cortes e edições. Quem luta com monstros deve ver lá, porque ao fazê-lo, não se transforma também em monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Através de simples, muitas horas e tutoriais de... É o que tem o berrante. Apesar muito tempo, eu aprendi a fazer cortes básicos no vídeo. A temporada chega! Caramba, eles estão tentando me quicar! Vídeo e vídeo para falar de outros tópicos e mostrar outras coisas. Ninguém joga esse jogo, eles estão tentando me quicar! Tem seis pessoas do mundo que tem esse jogo instalado, e os caras ainda tentam me quicar, mano. E eu estou jogando de médico! Não é a intensidade dos sentimentos elevados que faz os homens superiores, mas a sua duração. Ninguém mais joga de suporte! E quando eu volto, eu já estou em outro lugar. Ah, essa vida, velho. Agora eu estou pronto para fazer altos dinheiros no YouTube. Por favor, não faça isso, eu sou bom de suporte! Excelente. Cara, eu já te falei que está preciso ficar no meio da base inimiga do Dota Seus a um item chamado Fumaça de Enganação? Smoke of the City? No convívio com sábios e artistas, facilmente nos enganamos no sentido oposto. Não é raro encontrarmos por detrás de um sábio notável um homem medíocre. E muitas vezes, por detrás de um artista medíocre, um homem muito notável. Eu estou aqui na base inimiga. Olha no meu mapa. Aqui eu. Aqui minha base. Aqui eu. Aqui minha base. Oh, velho, esse jogo é muito retardado. Adoro. Ah, agora que voltamos. Enfim, com a maravilha da edição básica, agora posso fazer coisas incríveis. E cortar para outras coisas. Puta que pariu, essa marca da água idiota. Eu vou ter que comprar o negócio para tirar isso? Mais tempo. Mas eu não sei por que eu usar isso como exemplo. Enfim, isso é o Void.